Olá a todos, vem a pergunta, e aí, você pegaria? Olha a situação que a gente fica, o cliente é um cliente que eu tenho em consideração por ele, aí você vai dizer, não, não traz aqui, na verdade a gente até diz, só que aí ele diz ao contrário, não, eu confio em ti, aí eu fico assim agora, vou ter que ver, isso aqui é uma massa de, uma máquina de fazer massa de pão, e simplesmente ela não funciona, eu espero que seja coisa boa, chave, fusível, cabo, eu espero que seja apenas isso, para todos os efeitos eu não sei nem como isso funciona, nós vamos ver, vamos abrir, como é que eu vou escrever no título, defeito e conserto, hein, eu vou descobrir daqui a pouco na internet como é o nome disso aqui, o nome certo, que eu não estou vendo nenhum layout aqui, nenhuma, alguma coisa escrita para me indicar o nome, não tem nada embaixo também, é, depois eu pesquiso na internet e descubro o nome disso aqui, para colocar no título, eu vou abrir, começar pelo cabo, chave, fusível, olha como é por dentro, são quatro parafusos, na verdade seis, só tinha quatro, um, dois, três, quatro, aqui, aqui já estava sem, como a montagem não é das melhores, olha aqui ó, como a placa fica, isso aqui é um motor, aqui é a caixa de redução, é, tem que ter redução, porque não precisa de força, né, então isso aqui gira em alta velocidade, alta velocidade que eu digo, uma velocidade considerável e tem redução para poder adquirir força, é aquela trocação, é um tipo de transresistência, né, transcondutância mecânica, tudo que estiver ok, relativamente a chave, o que é que isso aqui, isso aqui é um termostato, é, isso aqui é uma parte do, do canho, vamos olhar logo aqui embaixo, para ver como é que está, você entra em tipo de situação assim, consertar algo para alguém, porque é uma pessoa pela qual você tem consideração, eu entro muito nisso, mas se eu ver que eu vou cercar uma confusão, eu já vou me preparando para sair fora, deixa eu ver se isso aqui é um retrabalho, é um retrabalho, já foi feito aqui ó, houve um curto aqui ó, é, isso aqui não é só, bem, do jeito que ele veio aqui né, pode até ser de fábrica isso aqui, eu vou estudar querido, para ver se não tem alguma coisa tipo fio quebrado, solto, como os clientes gostam de dizer, fio entupido, já peguei cliente, assim, que ele disse que estava com fio entupido, ó, aí por isso que não funcionava o aparelho dele, deixa eu analisar aqui, ver se tem alguma coisa em curto, se tem algum filme enganando aqui, dizendo que está ligado, mas pode não estar desligado, o que está acontecendo aqui ó, quando liga o aparelho, ele é energizado, só que esse oscilador, esse oscilador é o, vou dizer para você a referência dele, 1M0565R, ele está super, super aquecendo, esse aqui ó, está aquecendo muito, aqui eu tenho poucas coisas assim, tem um zener bem aqui, que ele está meio preto, assim, quando ele está cometido a super aquecimento, mas eu já vou direto para esse, eu lembro que eu utilizei esse, esse mesmo regulador, para uma caixa PIVI, inclusive tem aqui uma do meu lado, com problema, eu coloquei ele no lugar do original da PIVI, ele parece que é o mais fácil de se adquirir, ele está esquentando muito, eu tirei agora, ainda está um pouquinho morno ainda, eu tirei da tomada, se ligar da energia, o comportamento, diga a lâmpada, o comportamento dele é esse aí ó, ele fica querendo armar, mas não arma, se ligar direto, ele não explode nada, mas essa peça aqui começa a super aquecer, eu vou tirar fora ele, vou ver se eu tenho outro já de pronto aqui na eletrônica, olha, surgiu uma, uma luz aqui, bem aqui ó, dois diodos, olha, eu dissordei, tirei o contato aqui da, aqui ó, tá, dos dois, tirei o contato aqui da placa, mas olha como é que é o primeiro, normal, e o segundo, bem curto aqui, são dois diodos, aqui deixa eu ver, são de, aqueles diodos de alta velocidade aqui, são usados para chavear, boa, para retificar, para todos, os dois é para cá, para o meu lado direito, vamos ver aqui, qual deles assim, se eu estou sendo enganado por algum mau contato, olha aqui, preste atenção, os dois, estão aí, levantados, vamos ver aqui, primeiro, nada, segundo, ó, o segundo está totalmente em curto, ó, tá, o primeiro está, parece que sobreviveu, primeiro, agora o segundo foi embora, vamos trocar, e ter a expectativa de que o chaveador, o integrado do chaveador ainda esteja bom, bem, o diodo da fonte que eu estou procurando, ele é esse aqui ó, BYV2720, esse aqui de cima, a gente procurando ele aqui no, ele é indicado para 200 volts de tensão reversa, 200 volts de tensão reversa, está aqui ó, 200 volts de tensão reversa, 2 amperes, está aqui ó, continuada RMS que a gente chama, dos 2 amperes, e em momentos críticos, ele chega até 15, 50 amperes, dependendo do tempo aqui, meio ciclo, tá, meio, não é, meio ciclo sim, agora, ele é, ele é um diodo avalanche, olha, significa que ele é extremamente rápido, inclusive, os dados dele de tempo, deixa eu mostrar para vocês, está aqui ó, ele tem um tempo de recuperação de 25 nanosegundos, então, ele é um diodo muito rápido, e eu não encontrei um exatamente, apenas com esse parâmetro, aqui, esse indica que a temperatura não faz variar a rapidez dele, pelo menos o que eu estou vendo aqui, a temperatura, até onde eu estou analisando aqui, se eu estiver errado, eu estou fazendo uma avaliação superficial, com a mudança de temperatura, não muda, é, ele é avalanche, né, também quer que eu vou procurar mais além disso, ele é um diodo avalanche, então, com a mudança de temperatura, ele não vai mudar a capacidade de recuperação, a velocidade de recuperação, o que eu tenho aqui, o mais que se aproxima dessa velocidade, é esse aqui, olha, inclusive, o encapsulamento dele é TO220AC, olha, ele é para 8 amperes, e até 600 volts, conforme o modelo, o original, ele é para 2 amperes, cadê ele? 2 amperes, 200 volts, tá, então, eu diria assim, poxa, então, isso aqui está ótimo, vai dar e sobra, não é bem assim, querido, olha aqui, olha o tempo de recuperação dele aqui, ele trabalha dentro dos 25 nanosegundos também, mas sob essa condicionante aqui, tá, então, ele tem duas situações aqui possíveis nele, aí, o que acontece, como ele é corpulento, como ele é um, ele é grande fisicamente, ele tem, inclusive, área para dissipar o calor, eu vou colocar esse aqui, qualquer coisa de eu perceber que ele esquentar demais, aí eu parto para uma outra situação, mas o tamanho dele em relação aos outros dois, porque você vê que são dois lá, dois de 2 amperes, para conseguir 4 amperes ali de, de corrente RMS, eu vou colocar esse aqui de 8 amperes, mais corpulento, ou seja, mais fisicamente maior, com um tempo de velocidade que varia, mais dentro da mesma situação que está lá, cadê? Olha aqui, essa mesma condicionante que está aqui, no que eu vou colocar, está também nesse aqui, olha, cadê? Cadê? Está aqui, está aqui, a mesma condicionante, entretanto, esse aqui não varia, já esse aqui varia, conforme a mudança de temperatura, não é muito grande, mas em fonte de alta velocidade, isso se transforma em temperatura, se ele não pudesse recuperar rapidamente, agora tem o seguinte, essas fontes, elas são padrão, não tem uma fonte especial demais, que trabalhe já em megahertz, não entendo que seja esse o caso lá, daquela fonte, é uma fonte comum, de fora, feita na China, então tem certo padrão, de respeitar um limite, um teto de frequência, que apesar de ser um diodo avalanche, não indica que aquela fonte é, pode ser que, por exemplo assim, esse diodo aqui seja fácil de colocar, eles colocam esse pronto, evita qualquer problema, não seja uma coisa obrigatória, ele não está notado como sendo um diodo, é, é, imprescindível, ou seja, que não pode ser mudado, eu vou fazer isso por conta de risco, qualquer coisa de esquentar, a gente providencia um dissipador, inclusive, ele tem possibilidade para isso. Olha, foi esse o arranjo que eu, consegui fazer, é claro que essa parte aqui, do TO220, ela é viva, ela é uma parte viva, mas não é grave, porque, então aqui tudo é vivo, a gente não pode, ah, vai encostar, claro, se pegar uma pancada grave, vai encostar mesmo, o, anodo, desse transistor, é, aqui, o, esse pino de lá, seria o 3 se fosse um transistor, o catodo, é o daqui, do lado daqui, inclusive, a placa, ela contempla, a disposição de outros diodos aqui, a placa, ela viabiliza que se coloque, outro diodo aqui, vamos ver aqui, eu vou ligar primeiro na lâmpada, se o motor girar, alguma coisa assim, e eu tenho que tirar isso daqui, ó, esse farelo de trigo aqui, isso chama uma formiga, para danar, então, vamos ver aqui, ligar aqui na lâmpada, aqui, não tem nada, vai explodir, opa, o motor aqui girar, então, vou ligar direto agora, negócio que eu não estou vendo, um fusível aqui, é tudo direto, deixa eu ver, se isso aqui é um fusível, é um capacitor, um capacitor, não estou vendo nenhum fusível aqui, vou ajeitar isso aqui, olha, que está feio, vou ajeitar primeiro isso aqui, olha, quase para quebrar, bem, eu refiz a ligação, está bem, não tem problema de quebrar, eu acho que essa vibração aqui, a vibração do giro aqui, do rolo pressor, dos dois rolos que se encontram, olha, ela deve trazer algum tipo de comprometimento, porque esses fios estavam quebrados aqui, eu vou ligar, eu desliguei a chave, se explodir, pode ir na minha e na sua frente, e eu não vou editar, você vai ver, tem uma velocidade bem pequena, mais lenta, mecanicamente não há nenhum problema, que eu esteja identificando, eu não sei se essas indernagens aqui, elas são necessárias, algum tipo de lubrificação, porque aqui tem a situação, olha, que o trigo, o trigo vai pegar toda essa região aqui, não tem como não ser, quando ele estiver suspenso no ar, ele vai sentar em tudo quanto é lugar, inclusive tinha trigo aqui, tem trigo aqui, vou colocar uma fita para vedar, que não pode ter trigo no motor, mas eu vou dar o aparelho por consertado, porque basicamente era na fonte, tem um raspador, e agora daqui em diante, eu trabalho com o padeiro, a pessoa que vai colocar a massa aqui, esses dias eu vi uns acidentes, que a pessoa que vai tentar limpar, esse tipo de, só que aquelas máquinas maiores, aí vai tentar limpar assim, entendeu, meter o dedo aí, entra a mão, puxa o resto do braço e arranca, que coisa horrível, acho que é só isso mesmo, deixa eu, eu vou desligar para ver, como é que está a temperatura do diodo, desliguei, vamos ver aqui, está quente, está bem quente, deixa eu reconsiderar, se eu faço um dissipadorzinho aqui para ele, dobrado né, faço um dissipador para cima, dobrado para colar ele aqui, na parte do ferrite aqui, com uma cola, é algo a se considerar, não, vou reconsiderar aqui a questão querido, ver se eu consigo um diodo de mais velocidade, que esse aqui, é, que ele esquentou bastante, ele é de alta velocidade, só que ele não é avalanche, um dia desses eu, trabalho para mostrar para vocês, o que é a diferença do diodo avalanche, o túnel, o de rápida recuperação, que são de rápida recuperação, só que eles tem um plus, um a mais, o túnel, e o avalanche, vai ver se eles se confundem né, vou reconsiderar, olha só, encontrei, encontrei o que não varia, não tem condicionantes, relativo a temperatura, esse aqui é diodo de, de fonte de computador, de alta velocidade, 25 nanosegundos, duas vezes 8 amperes, ou seja, cada diodo já é o dobro, é o dobro não, quatro vezes a mais, o diodo que eu iria colocar, então ele precisa de 2 de 2 amperes, dando 4, então vou colocar agora, 2 de 8, ou seja, então vai ficar mais tranquilo, a tensão é a mesma, 200 volts, a do diodo, que está, que vem na fonte também, é 200 volts, está aqui, tensão, 200 volts, e a corrente desse aqui, é 2 amperes, continuada, e o que eu vou substituir, são dois diodos, de 8 amperes, cada um, nesse encapsulamento aqui, TO220AB, esse aqui eu vou colocar, e ficar tranquilo, mesmo que esquente, ele, por ter, esse tempo de recuperação aqui, isso me tranquiliza, e eu sei que não, acontecerá nenhum problema, esse aqui, é o que eu havia feito, a tentativa, olha, o 860, e esse aqui, é o que vai ficar agora, no lugar, que eu disse para vocês, que eu tinha, que eu tenho ele aqui, de fonte de computador, é o F1620, cada diodo, é 8 amperes, o catodo é no centro, no conto dos dois, e os anodos, são nas extremidades, pode ser colocado, de qualquer jeito, assim, assim, vou colocar assim, aí esse, essa peça aqui, ela está em contato, com o catodo, tá bom? Deixa eu colocar, esse aqui, eu vou ficar mais tranquilo, porque, o tempo de recuperação dele, é bem, semelhante, ao que estava aí, original, sempre acontece, alguma coisa, e o mingau, que eu acabei de fazer, agora, desfaz, Primeiro, segundo, agora, vamos ligar, está tudo certo, um curto aparente, e, aqui, agora, Tudo funcionando Mesmo que ele esquente Ele é pra isso Olha eu vou consertar aquele fio amarelo Quase pra reventar Isso é trepidação A partir de agora o problema é com o padeiro Tá tudo funcionando Vem cá Traz ela aqui Vou mostrar Você lembra dessa aqui o tamanho dela que ela tá agora Tá grandona Fiz os viveiros pra ela Dá um oi pessoal aí Querido o aparelho tá consertado Agora é só questão de montar E você viu o que eu fiz Sempre faça o que for possível pra você se municiar da informação correta E você não incorrer em erros que Depois podem trazer retorno Claro Você não manda em tudo Você não controla tudo Mas você tem que fazer de tudo pra que O seu erro não seja responsável Ou situações que tragam de sabor Tá Aparelho consertado Boa sorte Querido eu voltei aqui pra lhe mostrar uma coisa Isso aqui produz uma RF Socorro Olha Eu não sei se dá pra câmera captar Mas tá produzindo uma RF Medônia Olha Diminui a velocidade Aí muda A frequência de oscilação aqui do Da fonte Ficou mais alta Ó Tô diminuindo Bem É isso aí Agora sim de fato Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte